Beleza, aqui sou o Nogueira do canal Peças Novas Tô aqui com o meu monstro, o leão Cachorro de sábado do último vídeo que eu fiz pra cá Cresceu bastante Tô suplementando ele com alimentação natural Metade alimentação natural, metade ração E com certeza o resultado tá sendo muito bom Eu praticamente não tô aguentando fazer vídeo Com ele aqui na mão O cachorro realmente tá dando um resultado muito bacana Beleza, eu gosto de gravar com ele no colo assim pra pessoa ir vendo a evolução Vai chegar uma hora que nós não vamos poder tá mais gravando com ele na mão E hoje, nesse vídeo aí Gostaria de estar dando uma dica Uma dica para criadores de qualquer raça de cães Todas as raças Se o seu cão é pequeno, filhote Um mês, um mês em diante Eu aconselho vocês que dêem a ração em forma de papinha Se ele já tiver comendo legal, dá ela umedecida com água Precisa ser água morna Não precisa ser aquela água quente pra dissolver a ração Só água, bota água, deixa lá uns 5 minutos e dá Pra ajudar eles Na hora de mastigar Porque as raças grandes E muitas pequenas também Tem umas que não tem o dentinho E eu falo pra vocês que sempre que vocês forem dar a alimentação deles Observem se entre os dedos, entre as patas Está limpinho Se precisar Sempre passe um paninho Com sabão E o banho tem que ser de 15 em 15 dias Não adianta querer dar banho Todo dia no cachorro Porque o cachorro vai ficar doente Porque vai tirar a imunidade do cachorro O cachorro tem uma imunidade Ele tem uma imunidade Se der banho todo dia não adianta Nem é igual bebê Nem é igual criança Que todo dia banho, shampoo, talco Não é assim De 15 em 15 dias Beleza? Essa dica que eu estou dando é para iniciantes Pra você que já tem canal grande Pra você que já sabe Não vai servir pra você É para iniciantes Beleza? Meu nome é Nogueira Esse aqui é o meu leão É o meu leão É o dog leão Estou muito satisfeito com o cachorro Várias pessoas vêm me perguntar Algumas coisas que eu posso falar Outras que eu não posso Eu pego algum amigo meu Até veterinário Que tem quatro lá Nos meus grupos espalhados E mando o contato deles Beleza, galera? Essa ideia vale um milhão Essa frase a gente falava sempre Um tempo atrás Mas agora eu vou voltar a falar Essa ideia vale um milhão Tamo junto Galera Então Devo dar para os meus dogs Essa alimentação Posso dar Ação Com água molhada Que nem eu falei Se ele estiver maiorzinho Já pode começar a colocar Ela menos molhada Só um pouquinho De aguinha Só pra dar aquela Misturadinha boa Devo colocar caldinho De carne Aquela carninha lá Aquele caldinho Que ia jogar fora Para o filhote Não Não coloca Não coloca Começa a colocar coisa Com tempero Restinho de caldinho Que eu vejo pessoas Fazerem isso daí É errado Depois o cachorro Vai ter problema A pessoa vai querer Botar a culpa No veterinário Que não olhou direito Na pessoa que Tá cuidando do cachorro Vamos dizer assim A empregada De repente a empregada Faz tudo certinho Pra pessoa Durante a semana E aí vem a patroa Final do ano Com preguiça De abrir o saco de ração Coloca qualquer besteira Pro cachorro Não faz isso Pessoal Não faz isso Isso daí é erro Cometido por pessoas Que entendem Tá Isso nem erro Cometido por pessoas Que estão começando Não Porque as pessoas Iniciantes Elas costumam levar Tudo à risca Costumam fazer Tudo certinho Beleza pessoal É Eu quero falar Nesse vídeo aí também Da parceria Que nós estamos aí Com o Paivas Bucênio Um amigo Que apareceu aí De excelente procedência Um cara responsa Top Meu camarada É O canal do Paiva Vai estar na descrição Do vídeo Esse parceiro aí É um cara Que está me ajudando também Não é só eu que estou ajudando ele Ele também está me ajudando Também está fazendo as coisas comigo Coisas que a gente Pode Um ajudar o outro Um Mandar Uma Sugestão De vídeo Mandar Uma sugestão De Gravação De mudança De tags E O canal assim Só tem a crescer Parceria Amizade Entretenimento De vez em quando Vamos falar coisa engraçada Vamos falar coisa Que vai estar ali Fugindo um pouco Da rotina Mas tudo para descontrair E para o canal também não ficar chato Beleza galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês também Vão lá no canal do amigo lá Amigo Jonas Nesse canal top O Tropa de Elite Cara que É amigo Ele Coloca vários Canais Vários trabalhos De várias pessoas Que está começando Ele não é aquele cara Que está olhando Só para os que tem Muitos seguidores É um cara Criador Meus parabéns Sandro Meus parabéns Jonas Meus parabéns Também para a sua produção Para a sua Imagem Para a sua edição Para o seu estúdio Beleza Para os seus dogs também E para a sua família Para a esposa de vocês Valeu Aqui sou eu Vou deixando O meu recado Peças novas E Essa ideia Vale um milhão Valeu galera Tamo junto Galera Nesse vídeo aí Hoje Quero também estar apresentando Alguns canais É Um aí O amigo vai até mandar o vídeo E aí Vocês Assistam a esse vídeo Beleza Essa galera aí Maravilhosa Me deu um espaço No canal deles E eu só tenho a agradecer Segue o vídeo Fala galera Eu sou o Sandro Eu sou o Jonas E junto nós somos Mais forte Junto nós somos Tropa de Elite Fala galera Peças novas Agora é Pit Monster Tamo aí junto Grande abraço Que Deus abençoe Toda a galera Da Peças Novas O Nogueira A esposa A família E quero dizer Quero dizer para vocês Que a Tropa de Elite Está aqui para somar E multiplicar Nunca dividir Nem subtrair E aproveitando O tema desse vídeo Falando de alimentação A gente está falando De ração Nós temos um vídeo Espetacular Obrigado Nogueira Por abrir esse espaço E convido você Amigo criador De pássaros E você que aspira A criação canina Nós temos uma dica De alimentação Meu irmão De Elite mesmo Então vai lá No nosso canal Tropa de Elite Meu irmão E você vai gostar Espero que você goste E vamos dizer para vocês Você está vendo A gente aqui Que nós estamos No nosso dia a dia Não deu um estado Estamos com o manto Mas estamos No nosso trabalho Aqui agora Mas estamos juntos Com vocês aí Ligadinho aí Valeu galera Peças novas Peças novas Com tropa de Elite Junto nós vamos além Salve galera Voltei É Gostaria que todos vocês Entrassem também No meu canal novo aí No Peças Novas Universo É um canal Que eu vou vir aí Com toda a força Pode ter certeza Vou postar cachorro Vou postar vlog Vou postar mais cachorro Vou postar também É Algumas Coisas aí Sobre nossos amigos Que tem canal Vou fazer alguns comentários E também Se inscreva no canal Da Vivi do Papacapim Minha esposa Ela vai vir aí Com o canal dela Colocando várias coisas Bem legais E espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo E juntos Nós vamos além Valeu Salve rapaziada Do Peça Nova Do Peça Nova Beleza Estou aqui Com o meu Monster O Leão E Quero deixar um salve aí Rapaziada que está me seguindo Os amigos que estão aí Valeu Valeu